Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, eu tô com uma Titan aqui, 150-2014, trocando a baixa de força dela aqui, o kit cilindro. Neste vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando pra vocês aqui como esmerilar a válvula de admissão e a válvula de escape aí. E também fazendo os testes aí, pra ver se vai vazar ou não, ok? Também aí mostrando como colocar as duas válvulas aí, de uma maneira bem fácil aí, beleza? Então pessoal, eu estou com o cabeçote aqui e eu coloquei as duas válvulas novas aqui pra demonstrar aí pra vocês aí, antes de esmerilar e mostrar pra vocês aí o teste de se ela tá vazando ou não, ok? As válvulas velhas eu retirei, elas estão aqui, ó. Vocês podem ver a de admissão aqui, ela está toda úmida de óleo, ok? Cilindro danificado da moto, que estava passando óleo todinho pra parte de cima e também a válvula tá danificada aqui, as beiradas aqui, vocês podem ver, ó. As beiradas estão todas danificadas aqui, ó. Causando aí o mau funcionamento da moto aí. Então eu coloquei as duas válvulas novas aqui, pra demonstrar pra vocês aí, antes de esmerilar. Vocês vão ver aí o teste de vazamento que ela vai apresentar aí, ó. Pega um pouco d'água e coloca aqui no... no lugar onde elas estão aqui. E vou estar dando um jato de ar aqui. Vocês vão ver aí se ela vai vazar ou não. Vocês podem ver, ó. Tá subindo uma bolha de ar aqui, ó. Na de escape aqui, ó. Tá vazando bem... bem pouco. E agora eu vou fazer aí na... de admissão aqui, ó. Ok? Vou colocar mais um... um pouco de água. Novamente dá... um jato aqui no... na de... admissão, olha como é que tá. Com muito vazamento. Se for montar... desse jeito, pessoal, vai... ela vai ficar ruim de funcionar. Ok? E vai ficar... não vai segurar lenta. Vai ficar toda... desregulada aí. Por causa do... vazamento aqui. Ok? Muito vazamento. Muito vazamento. Agora eu vou... estar retirando. Lembrando que eu coloquei... as duas válvulas pra fazer... essa demonstração aqui... pra vocês aqui. Ok? E agora eu vou estar retirando elas... e... esmerilando aí. Ok? Na hora que você tirar aí... pra você tirar aí, pessoal... as duas válvulas... eu tô com essa chave aqui de vela aqui... longa aqui... pra tirar aqui... é bem simples, pessoal. Você vai só... colocar... é... a chave de vela aqui... e dar umas... porradinha com a mão mesmo aqui, ó. Ó... vocês veem que ela já... sacou do lugar aqui... você vai... retira... a de admissão... e agora... na de escape... você vai fazer o mesmo procedimento... procedimento aqui, ó. Colocou... a chave de vela... e dá umas porradinhas aqui... que ela já... sai, ok? Agora tá esmerilando aí... o retentor que tá aqui... os dois retentor novo... que eu coloquei... retentor velho já... encontra aqui... muito ressecado, ó. ok? Dois... retentores original... recomendável... aí pra vocês... montar um cabeçote aí... esmerilar a válvula aí... tá sempre colocando aí... os retentor... original aí, ok? também eu fiz o processo de limpeza aqui... e agora eu vou mostrar pra vocês aí... como esmerilar aí... ok? então pessoal... vou começar pela válvula de escape... vou colocar aqui a pasta de... de esmerilar aqui... vou acrescentar um pouco de óleo aqui... vou colocar ela no lugar... aqui ó... aqui ó... e... segura ali... mas como a gente... a gente tenha já um pouco de... experiência aqui... não vai ser necessário eu colocar... mas eu recomendo que você coloque... ok? na amostra ali... pra... ficar preso... pra você não ter perigo de... saltar da sua mão... mas aqui ó... tá mostrando pra vocês aqui... aqui pessoal... você tem que... segurar... não com muita força... mesmo... ter o equilíbrio aqui... com a sua mão de... esquerda e a mão direita... aqui na furadeira... e... eu vou mostrar pra vocês aqui ó... ok? vou posicionar bem aqui... e só... não precisa pressa pessoal... ok? não precisa pressa... você vai... é... pressionando aí a furadeira... pra frente... pra trás... aí ó... ok? pressionando pra frente... e pra trás... aí... sem pressa... se você quiser fazer um curso pessoal... pra melhorar o seu aprendizado aí... sobre... mecânica de moto... vai na descrição aí... desse vídeo aí... e... vê um curso aí... que vai melhorar o seu aprendizado... ok? clica aí na descrição... e confira... agora eu vou fazer... retirada... fazer a limpeza aqui... da... da válvula... e aqui também... onde ela trabalha aqui... de admissão aqui pessoal... o mesmo procedimento... ok? vou pegar um pouco de... pasta de... esmerilá aqui... fazer o mesmo... procedimento aí... da... de escape... ok? acrescentar um pouco de óleo aí... colocar no lugar aí... na furadeira aqui... lembrando... manter o equilíbrio... sem forçar muito... fazer o mesmo processo... que eu falo lá... é o de escape... ok? mal... bom... 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 Vamos lá. Ok, pessoal. Agora vou fazer a retirada. Ok. Fazer a limpeza aqui. E vou estar colocando aí, fazendo o teste aí de novo. Se ela vai vazar ou não. Beleza? Então, pessoal. Já está bem limpa já. As duas válvulas aí. Eu vou estar mostrando para vocês aí como colocar. De uma maneira bem rápida aí. Ok? Vou começar pela de escape aqui. Ok? Coloquei no lugar. Estou com uma 17 aqui, pessoal. E eu vou usar essa parte aqui da 17 para estar colocando aqui. Na de escape aqui, ó. Embaixo aqui, ó. Colocar aqui embaixo. Posicionar bem. Verificar se ela vai descer. Se caso ela estiver em falsa, ela vai descer, ok? Mas se você colocar direitinho aqui, ela não vai descer. Colocar as molas agora. Lembrando, pessoal, que essa parte fechada, ela vai ficar pela parte de baixo. Ok? Essa parte aqui mais aberta aqui, ó. Lá de cima. Retentor está no lugar. Sempre verificando se o retentor está no lugar. Ok? Acontece muitas vezes a pessoa tirar aí e na hora de colocar o retentor novo, acaba se entretendo e esquecendo, pessoal. Sempre verificando se o retentor está no lugar, ok? Colocar as duas bandinhas aqui. Ok? E na hora de colocar, pessoal, eu estou com uma chave de vela e eu amarrei aqui um... Pedaço de câmera, de câmera mesmo. Isolei bem aqui, ó. E só pressionar aqui, ó. Já foi, pessoal. Ó. Está no lugar, ó. Pressiona aqui, vou ensinar isso aí. Está bem seguro. Ok? Ferramenta boazinha aí que eu fiz aqui, ó. A câmera de moto mesmo. A chave de vela aqui. Passei em volta e amarrei aqui, ó, pessoal. Ok? Vou colocar agora de admissão. Posicionar a chave aqui. Verificar. Colocar... Sempre verificar, ó. Se a parte fechada está... Para baixo. Colocar as duas... Bomzinho aqui. Posicionar bem. Agar a chave aqui. Ok? E... Descionar aí, ó. Bem rápido aí. Bem... Prático, pessoal. Então, pessoal, agora fazer o teste aí da... Ver se ela está vazando. Colocar água aí. Deu um jato de ar agora. Válvula de escape. Perfeito. E... Agora... A de admissão. Ok? Ok? Todas as duas sem vazamento. Ok, pessoal? Então, é isso, galera. Se você quiser fazer... Esmerilar aí a... Cabeçote, as válvulas da... Da sua moto aí. Faça esses mesmos procedimentos aí. E... Se caso você... Esmerilar... E montar ela e fazer esse teste... E dar algum vazamento... Você retira de novo. Novamente. Esmerila... Ela... Ok? E faça o teste até ela... Parar... De vazar. Ok? Aqui está... Ok? Pronto para montar na moto aí. Se você gostou desse vídeo, pessoal... Se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo aí. Ative o sininho aí... Para você estar recebendo... As notificações... Notificações de cada vídeo... Que eu postar aí... No meu canal. Beleza? Um abraço a todos aí. Tchau. Tchau.